Você já imaginou economizar mais de 700 reais por ano na conta de luz só prestando atenção à etiqueta de eficiência energética de um eletrodoméstico? Pois é, a orientação do Inmetro é que o consumidor que for comprar um aparelho novo preste atenção aos detalhes do programa brasileiro de etiquetagem. Em dias de calor, alguns eletrodomésticos têm uma procura maior pelos consumidores. Uma das armas usadas pelo consumidor para enfrentar o calor do verão é o ar-condicionado. Mas é bom ficar atento para não tomar prejuízo na hora de pagar a conta de energia. Por isso, existe o programa de etiquetagem do Inmetro. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia orienta o consumidor a ficar mais atento na hora da compra. Eu costumo ver se tem etiqueta sim, mas para te falar a verdade, eu não sei muito analisar essa etiqueta, quanto que vai ser de consumo, enfim, mas eu vejo só se tem essa etiqueta. Infelizmente, a gente não tem o hábito de olhar essas coisas. E há pouco tempo é que eles vêm mais falando sobre isso. A gente sempre compra eletrodomésticos com aquele selo do Inmetro. Eu presto muita atenção porque a questão da energia é muito importante. Muito importante para não gastar muito dinheiro e para não consumir, consumir muita energia. Não é por menos. Em um ano, o consumidor pode economizar o valor de um produto novo se estiver atento à etiqueta do Inmetro. Em cada produto, existe uma diferença percentual de consumo, variando de 4% a 5%, podemos chegar até 15% entre as faixas de classificação. Então, exemplificando no ar-condicionado que está na faixa de 7%, se nós sairmos de uma faixa só para o B, com certeza nós estamos economizando 7% ao mês, 7% ao ano, e em alguns casos, com 2, 3 anos, você paga um outro aparelho. É uma situação muito importante, porque economia energia, a classificação A é mais recomendada, então é a melhor que tem.